Aí, mais um Plurarte no ar! Eita, nós! Brasília, coisa boa, né? Brasília, 60 anos, abril chegou de 2020. E conosco hoje, Giovanni Mota, esse cara que sabe tudo do jornalismo, do jornalismo cultural aqui na nossa capital. Então, gente, o Plurarte de hoje está aqui! Obrigada! Que diferente eu estar nesse local invertido no meu posto, sempre te recebendo aqui na rádio há muito tempo. Desde a nossa saudosa Eleninha Bortoni, uma mestra para mim, dentro do jornalismo cultural, uma âncora que recebia o artista como ninguém. E devo muito a ela esse aprendizado, viu, Sandra? Esse carinho com que a gente recebe o artista, de Brasília ou de fora, aqui nesse que a gente chama de palco. Vocês como artistas têm um palco de vocês. Esse é o nosso palco, um estúdio de rádio, microfones e a parte técnica toda aqui, a acústica toda favorecendo. E é o nosso palco sagrado, assim como vocês têm o de vocês. Eu conheço o Giovanni desde que a gente chegou à Brasília, há mais de 15 anos. E caminhei junto com ele também, a gente crescendo junto. E a Eleninha, eu quero dizer, Eleninha, onde você esteja, que você foi uma grande professora para ele. Ela está olhando a gente aqui agora, nesse momento, inclusive. Isso, então vamos lá. Conta para nós. Eu acho que uma das coisas bem legais é que o foco do trabalho dele todo ao longo desses 15 anos vem se desenvolvendo justamente na arte e na cultura. Inúmeros artistas, não só locais, como nacionais já passaram por aqui, você já cobriu muitos eventos. Fala um pouquinho para a gente. Pois é, Sandra. Brasília, eu acho que sempre respirou cultura, sempre. ela já nasceu em uma cidade artística, documentada, aquele desafio todo, que atraiu também a atenção dos pensadores da época, dos artistas da época. Viam Brasília sempre como um grande desafio. Eu acho que 60 anos depois, ainda vem com esse desafio gigante, que é sobreviver da arte e da cultura em Brasília. A gente faz aquela analogia do deserto, do inóspito do deserto. Eu acho que a arte carrega isso ainda. Porque os polos culturais São Paulo e Rio sempre vão existir. Sim. São sedimentados. Não tem comparação. Até temporal, né? Sim. Pela história secular que carregam. Brasília não entra nesse comparativo, mas Brasília abraça, sim, o brasileiro, né? E eu acho que qualquer pessoa do mundo que quiser mostrar a sua arte em Brasília, e tem mostrado, entendeu? E eu vim com isso há 16 anos, respirando toda essa efervescência que Brasília continuou tendo e coincidiu o nosso caminho também nisso daí. Isso, isso. Eu estava surgindo como cantor na época. Então, a gente presenciou e testemunhou a evolução artística um do outro na sua respectiva área. Brasília e eu me nutro dessa cultura latente que Brasília tem e adoro produzir um programa, o Espaço Arte, né? Isso. Há 16 anos, com algum intervalo pequeno entre AM e FM, mas assim, a gente arredonda para 16 anos recebendo diariamente, Sandra. É de segunda a sexta. É uma coisa assim, maluca. A gente tem no mínimo uma entrevista, mas são duas, três a média, de artistas das mais variadas vertentes que fazem a sua arte em Brasília ou estão em Brasília. Sim, por alguma razão, por um show. De passagem, por algum evento. Então, a gente se assusta. Eu já me acostumei, né? A gente se assustava. Como assim Brasília tem evento de segunda a segunda? Do que você quiser. Disposição a um bazar, a uma peça... Culinária é forte, gastronomia também, né? Música... O que carrega a gente do Brasil todo e do mundo inteiro. Então, assim, a gente está adaptado, mas é sempre uma surpresa e é aquela rotina da não rotina. Sim. Se for para sintetizar o nosso trabalho. Então, ajuda bastante, né? Essa pegada que Brasília tem, né? Sim, sim, sim. Não te deixar no marasmo. A gente reclama porque é do ser humano reclamar. Ah, Brasília não tem mar. Ah, não sei o quê. Mas a gente reclama porque é do ser humano reclamar. Mas, assim, não sou daqui. Aprendi a conviver com as especificidades de Brasília. E hoje, claro que eu sinto muita falta. Quando eu saio, viajo, é bom demais. Mas passou uma semana, eu já estou sentindo falta da minha rotina, da não rotina aqui, entendeu? E Brasília é maravilhosa, né? Porque é uma cidade única. Você não encontra nada parecido em nenhum outro lugar. É referência. É referência no mundo. É referência arquitetônica, né? É muito... O conjunto da obra, como a gente gosta de dizer. Brasília é muito única. Tem defeito como qualquer outra cidade vai ter, em qualquer canto do mundo. Claro, claro. E cabe a gente, eu acho, o desafio de pegar essa dificuldade e transformar... Numa coisa que vale a pena você continuar aqui. E eu acho que a arte me ajuda muito nisso, entendeu? É... Vou voltar na tecla. Me nutre mesmo com o que eu preciso pra continuar um ano após outro ano e já são 16, entendeu? Que coisa boa! Que coisa boa! E que venham mais 10, mais 16, mais 20... Tomara! Oxalá! Isso, isso, isso. Gente, olha só! É isso aqui, a Rádio Nacional, que sempre nos recebeu com muito carinho, com muito amor, com muita deferência. Sim. Nós aqui somos tratados como artistas mesmo, de verdade. Isso é consenso na cidade. Então é um prazer hoje inverter eu estar entrevistando quem sempre me entrevistou aqui pro Plurarte. Como que as pessoas fazem pra ter acesso ao programa, pra ter acesso a essa agenda? É uma agenda cultural rica de informação. Não é uma coisa... Vai ter show 8 horas da noite? Não. É muito mais que isso. Vale a pena assistir ao programa. Eu adoro. É um detalhe, né? A gente vai no detalhe, no projeto. Muito mais. Vai na essência. Vai na essência. Sandrinha, muito fácil. Eu vou, claro, puxar a brasa pra nossa sardinha. Claro. Em tempos de todas as plataformas e tecnologias e aplicativos, a gente prioriza a nossa audiência no rádio. Sintonizando 96.1, 96.1. Mas aí sim, você pode sintonizar ou no seu carro ou no aplicativo preferido que baixa as rádios do Brasil inteiro. No site da empresa Brasil de Comunicação, na ebc.com.br barra rádios. E aí lá estão todos os atalhos e caminhos pra chegar a gente. Mas o fato é, diariamente, de segunda a sexta, 96.1, às 5h10 da tarde, 17h10 até 17h55, o nosso bate horário de agora, 2020. Que bom. Gente, o Plurarte Entrevistor teve o prazer de entrevistar esse queridaço, que é o Giovanni Mota, aqui, diretamente da Rádio EBC, no Distrito Federal, em Brasília, pra esses 60 anos de idade da nossa cidade. Parabéns, Brasília, parabéns, EBC, Rádio Nacional. Parabéns, Sandra. Oh, querido. Pelo canal, né? Muitas felicidades aí. Que bom. Confesso que não é o meu natural estar do outro lado, mas... Bem-vindo aí. Que bom. Mais uma profissão de Sandra Darlene. Que bom. Obrigada. Tchau. É hora de acender os refletores. Quero aplauso, quero flores. A emoção que a voz exalta. A força que emana... Que bom. 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 Que bom.